Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Como é o seu nome completo? Jonathan de Matos. Jonathan, o que estava acontecendo? Olha, eu venho de uma vida atribulada pelo Satanás desde novo. Desde os nove anos eu tento suicídio. Não foi por minha... Por nove anos de idade? Não por minha consciência e nem por minha vontade. Mas pelo plano de Satanás de tirar a minha vida mesmo. Que eu amarrava a cordinha no meu pescoço e prendia até o sangue ficar preso e soltava. Aí me dava aquela sensação de estar com o corpo mole, aquele trem todo. E ficava assim. Eu não sei como eu descobri isso, eu não tenho explicação. Aí depois eu fui, uma certa vez, amarrei um cinto do meu pai no meu pescoço, pendurei ele e fiquei esperando essa sensação. Só que dessa vez eu não consegui ter a reação de tirar ele. Então minha mãe já estava chegando nessa hora, de algum lugar com a minha irmã, e tirou eu. Me xingou todo, me deu uma coça. E diz ela que eu já estava ficando com o olho roxo, já todo virado. E isso só foi o começo. Eu comecei a usar droga com mais ou menos a idade do rapaz ali, 13 anos. Comecei a fumar cigarro, a cheirar a tine. Por eu ter visto um menino dentro do ônibus, morador de rua, cheirando, eu aprendi vendo. Então eu fui e comecei a cheirar a tine com 13, fumar cigarro. Aí comecei a olhar meu irmão diferente dentro de casa. E comecei a ver que ele estava diferente. Foi procurar na rua o que era aquilo. Então os meninos, o colega meu, me apresentaram maconha e tal. Comecei a fumar maconha. Eu estou resumindo porque meu testemunho, se for contar, fica a igreja toda. E nisso eu fui caminhando. Eu sou de lá cristão desde pequeno. Meu pai levava a gente para a escola dominical e tudo, mas depois que eu conheci o mundo, eu só fui me aprofundando. E eu comecei a vir na igreja depois de muita dificuldade, muita dor mesmo. Meus pais me amarraram uma vez quando eu estava usando droga. Meus pais, minha mãe, todo mundo me amarrou dentro de casa. Você usou drogas durante quantos anos? Basicamente uns 13 a 14 anos. Maconha e que mais o quê? Já usei maconha, mesclado, que é maconha com pedra, cocaína, loló, tine, cola, quase todos os tipos de droga. De menos a tal da bala, mas o doce que é um papelzinho que você coloca na língua e te deixa alerta. Já usei também. Quase todo tipo de droga eu já usei. Quer dizer, mergulhou fundo. A tua família ficava desesperada. Chegaram até a amarrar. Chegaram a me amarrar. Quando eles tinham ainda a posse minha, né? Que eu era de menor. Então eles chegaram, meu pai chegou a me amarrar. Meu pai, ele congregava numa igreja e ele não aguentou ver aquilo. Ele já não via saída mais. Era só me amarrando. Então eles me amarraram todo. Me deixou todo amarrado. Meu pai começou a me repreender. Depois fez oração e eu estava muito atribulado mesmo. Falava que ia matar eles. Que era pra eles saírem da minha reta, senão ia matar eles e tal. Quer dizer, todo mundo achava que você era um caso perdido. Que era um caso perdido. Aí, mais pra frente, eu tive uma... Bem agora, com uns 20 e poucos anos, eu tentei suicídio por uma desaventura amorosa. Não consegui enfiar a faca na minha barriga. Que eu pressionei, pressionei, ela furou a blusa de frio, furou a camisa. Aí eu fui e empurrei ela contra o tanque. Ela não furou a minha barriga. Aí essa menina que eu estava namorando, correu, tirou a faca de mim. E jogou contra a minha própria carança. Não tem amor em sua própria vida. Não tem amor nem em sua filha e tal. Aí disso eu fui caminhando, sofrendo mesmo. Desempregado. Tinha perdido tudo. Minha mãe, meu pai já tinha morrido nessa época. E eu deixei no juramento de morte dele que eu ia mudar. Só que foi só aquela parte de remorso. Não, meu pai morreu, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Mas depois eu voltei tudo de novo. Aí eu comecei, quando eu voltei para a igreja, eu fui para a paz e vida quando eu era na Jacuí. Aí depois eu fui e passei, saí da igreja de novo, passei aqui na frente um dia e vi que a igreja estava aqui. Eu fui e falei ao Senhor, o Senhor me chamou aqui, o Senhor me mudou aqui nesse local, mas agora eu estou congregando nessa igreja, eu quero congregar aqui, vi que é séria, eu quero que o Senhor me mude aqui. Então eu entrei aqui e comecei a assistir a pregação, fui indo, fui indo, fui encaminhando com Deus. Logicamente, tropeçando, tropecei muito, mas depois que eu vi que eu tinha que entregar a minha vida para Deus, eu tinha que me negar a mim mesmo, e fazer a obra, e estar dentro da igreja, me devocionando mesmo a Deus, que Ele me libertou do cigarro. Quando eu estava na igreja, eu ainda estava no cigarro, usando droga ainda, mas eu chorava muito. Às vezes você vinha para a igreja, mas ainda era usuário. E ficava muito com dor no coração, porque eu falava, pô, Deus, se o Senhor me chamou, por que eu vou ficar assim? Tem gente que vem na igreja e se liberta de uma vez. Aí me explicaram aqui como é feita essa libertação. Eu pensei, não, é por devoção, por entrega mesmo, Jesus? Então eu te entrego. Aí um belo dia no congresso, que teve jovens aqui, eu me libertei totalmente, fui transformado. O Espírito Santo me batizou de novo, porque ele já tinha me batizado, e voltei para Cristo. Agora sou casado, Deus me trouxe uma pessoa que me estrutura, que me fortalece. Minha família toda, minha irmã que já tinha brigado comigo até por causa de comida. Hoje em dia, qualquer coisa que eu peço, ela não pode fazer, pode ficar, pode levar. Todo mundo anda feliz, a família está sendo juntada de novo, que estava todo mundo separado. E Deus está fazendo uma obra na minha vida, que eu não tenho nem cabimento. Às vezes eu chego para Deus e falo, Deus, por que você está confiando nisso para mim? Eu não sou ninguém, o Senhor está confiando nesses negócios tudo para mim. E eu estou indo, estou caminhando e falo com todo mundo. Gente, eu sou fruto de oração do meu pai e da minha mãe. Não deixe de orar pelos seus filhos, pelos seus entes queridos, porque quando você acha que acabou, que ele não tem jeito, aí que Deus vem e ministra mesmo, trabalha no coração das pessoas. Não desista, não desista nunca, porque Deus, Ele é poderoso. Totalmente liberto. Não usa mais nada? Nada. Liberto. Nem cigarro? Nem cigarro. Nada. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, gente. Parabéns, viu, meu filho? Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você.